Olá! Por acaso você conhece alguém com diabetes? Provavelmente sim! Hoje em dia, o diabetes é uma das doenças mais prevalentes, principalmente das pessoas mais velhas. E você sabia que quem tem diabetes tem uma chance maior de desenvolver a forma mais comum de glaucoma, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, e o glaucoma de pressão normal? Se você não sabia, fica comigo aqui nesse vídeo hoje, que eu vou explicar exatamente o porquê dessa associação entre diabetes e glaucoma e você vai entender e poder ajudar se por acaso você conhecer alguém que tenha diabetes. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista aqui na cidade do Rio de Janeiro e fiz esse canal justamente para poder ajudar, para dar dicas para vocês que estão em casa terem mais acesso e conseguirem promover, de certa forma, uma melhor saúde dos seus olhos. Se você não conheceu o canal, tem vários vídeos legais. Se você gostar, se inscreve, dá um like. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. No vídeo de hoje, eu resolvi falar sobre a associação existente entre diabetes e glaucoma. O diabetes e o glaucoma são doenças muito prevalentes em pessoas mais velhas. E é muito comum o diabético apresentar glaucoma e existe, de certa forma, realmente uma relação entre diabetes e glaucoma. E o porquê que acontece essa relação? Bom, a gente sabe que o diabetes é uma doença que afeta os vasos mais fininhos do corpo. Ele vai deixando o sangue mais espesso, mais viscoso, dificultando a passagem, tanto de nutriente quanto de oxigênio, o que leva as células a entrarem no estado de hipóxia, de falta de oxigênio, de falta de nutriente. De certa forma, isso pode estar relacionado ao desenvolvimento e ao agravamento de uma pessoa com glaucoma. Por que isso? Como ela afeta todos os vasos do corpo, ela também vai afetar os vasos que nutrem o nervo óptico, que é por onde passam aquelas fibras que são as responsáveis pelo desenvolvimento do glaucoma. O glaucoma, ele é, como eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, ele é a perda de uma camada de célula da retina, a camada de fibra nervosa da retina, que são as células que entram e compõem exatamente esse nervo óptico. Então, se você tem uns vasinhos que estão nutrindo essas células do nervo, e se esses vasos, por acaso, vão ter mais dificuldade de passar sangue, oxigênio, nutriente para essas células, provavelmente essas células vão morrer com mais facilidade, você vai perder essas células de uma maneira acentuada, de uma maneira mais fácil. Consequentemente, há uma associação do diabetes com glaucoma por conta disso. Então, só para a gente dar uma recapitulada, diabetes é uma doença que afeta os vasos mais fininhos do corpo, né? Ele altera a viscosidade sanguínea, o suprimento de nutrientes, de oxigênio. Isso acontece, inclusive, nos vasos que vão nutrir o nervo óptico. Consequentemente, o paciente com glaucoma, ou que tem tendência a desenvolver glaucoma, ele vai ter um fator acelerador ou para piora do glaucoma por conta do diabetes. O diabetes, como a gente falou também, ele afeta todos os vasos, ele também vai afetar os vasos da retina do olho. Ele também leva a uma outra doença chamada retinopatia diabética. A retinopatia diabética, nos estados mais agressivos, nos estados mais avançados, pode levar a um tipo específico de glaucoma, que é o glaucoma anovascular. O glaucoma anovascular é extremamente agressivo, ele pode levar a cegueira em poucos dias. O tratamento do glaucoma anovascular, ele é com cirurgia. Você deve fazer uma cirurgia para poder reduzir a pressão do olho e tentar salvar esse olho da perda de visão irreversível. Então, se você, por acaso, tem diabetes ou conhece alguém que tem diabetes, aconselha essa pessoa a fazer um exame oftalmológico completo. Nele, a gente vai poder verificar se realmente a pessoa tem glaucoma, se ela não tem, se ela tem algum outro fator de risco, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.